A astrologia, nasceu da observação das mudanças ocorridas no céu, correlacionadas com, os eventos ocorridos aqui na Terra, considerada uma das formas mais antigas, de análise da personalidade, ela, é um conhecimento muito expandido, em toda a sociedade, sendo praticada cada vez mais por profissionais, sérios na área. Buscar um profissional para realizar a leitura do mapa astral é uma excelente dica para quem deseja saber questões como a missão de vida, os potenciais a serem trabalhados, sobre o que deve ser melhorado e os conselhos que esse mapa reserva. Contudo, existem outras formas de se conectar, atrair, ou potencializar os arquétipos do seu signo solar, ou outro que se encontra, em uma posição marcante no nosso mapa. Os cristais, ricos em diversas propriedades físicas, emocionais, mentais, e espirituais, podem auxiliar nessa função, sendo usados como talismãs, e amuletos naturais, associados aos doze signos. Então, podemos designar, a pedra dos signos de acordo com, as propriedades energéticas similares, promovendo, o autoconhecimento, sorte, e proteção, podendo ser usada como colar, anel, ou até trabalhada em técnicas como, a radiestésica. Signo, leão, pedra do sol, com, os mesmos atributos relacionados, a simbologia do sol, a pedra do sol, é a pedra da liderança, e da força, além de promover, o sucesso em todos, os âmbitos da vida, e a expansão da consciência. O uso desde cristal desperta, a capacidade do poder pessoal, e o senso de vitória, e liberdade. Para os nativos de leão, é ideal, o uso desse cristal, para se conectarem com todos, os atributos do seu signo natal, ligado, à liderança, e disciplina. Esta pedra, foi dedicada, pelo povo grego, ao deus Hélio, e sua principal função, era de manter simbolicamente, a terra no seu lugar, e sol no céu. Considerado, um cristal totalmente cintilante, parece que milhares de estrelas brilham nele. Agora que você sabe tudo sobre, a pedra do seu signo, que tal garantir, a sua para potencializar seu poder pessoal? Se você gostou de saber, um pouco mais sobre, a pedra do seu signo, deixe seu comentário falando, o que achou da sua pedra, e os seus benefícios. Para conhecer ainda mais, as características astrológicas e, assim, usá-las, a seu favor, faça, o mapa astral completo. Ah, não vai esquecer, se este vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. A sua vida anda travada, você não consegue parar em relacionamento nenhum, nem um emprego, você realmente consegue ter estabilidade, você só trabalha para pagar boleto, todo mundo fala mal de você pelas costas. Apenas pare e pense, a astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você, se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão, por que o seu chefe só abrigo com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão, o WhatsApp está aparecendo na tela, eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, o WhatsApp na tela, vá diretamente comigo, astrólogo Michael, destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo, você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri